Maravilha, vou compartilhar a minha tela Eu queria ter a ver com vocês O que vocês preferem? Eu não sei quanto a gente vai conseguir avançar hoje Pelo material, pelo nosso tempo Então acaba que talvez tenham duas opções de aula Com dois temas Que a gente acabou atrasando O que é normal, é muita coisa, é pouco tempo Então isso já era um pouco previsto Mas a gente tem duas opções de aula A gente pode continuar de onde a gente parou na última aula Segundo o cronograma que eu tinha montado Então discutir romance policial, romance criminal Estetização da violência, principalmente Então indo por esse caminho aqui que eu estou mostrando E finalizando esses slides Ou a gente pode inverter E ir direto para o que eu tinha pensado por último De falar de desumanização feminina Da criação de monstros Da criação de desviantes Então tudo isso aqui E se der tempo A gente entra pelo menos um pouco Quem sabe com sorte Tudo Do outro slide Eles dialogam muito entre si E esse aqui acaba sendo um pouco Estética da violência Acaba puxando um pouco o outro depois Mas eles não precisam seguir necessariamente uma ordem Então Eles independem entre si A discussão é independente Então eles funcionam Acredito que eles funcionam de qualquer forma Desumanização feminina Seria a última aula Seria o que eu tinha preparado Para hoje A princípio Esse outro aqui Seria o Riscoir-se da aula anterior Que a gente não conseguiu cobrir inteira Então vocês preferem esse último tema? Maravilha Sendo sincero Eu também prefiro Porque A última disciplina que eu dei Foi quase toda sobre isso Então Esse Desumanização feminina Vai ser um tema mais novo Vai ser uma discussão mais nova O outro tema já Já apareceu Inclusive o curso está disponível no YouTube Para quem se interessar Está no canal da FFLeste Foi Feito no Em julho Agosto do ano passado Então Acaba que seria Claro Atualizado Com mais dados Com mais discussão Mas Sempre Acaba repetindo muita coisa Ah O livro do texto É verdade Eu não passei A referência completa Peço perdão Vou digitar aqui no chat É Eu acho Que é isso A data talvez esteja errada A editora também Mas a autora Com certeza está certa E o nome do livro Se não é isso É algo muito próximo É O livro da Eliane Robert Moraes Se você digitar Eliane Robert Moraes No Google Com Perversos amantes E outros trágicos Vai aparecer O texto inteiro Aliás Toda obra dela É muito boa Eu sou particularmente fã E não porque ela é minha orientadora De fato O trabalho dela é incrível Ela acabou de lançar um livro novo Muito interessante também Bom pessoal Então acho que a gente pode começar De fato Eu agradeço o interesse de vocês Hoje é o nosso último encontro Como vocês sabem Ressalto que o formulário de presença Já foi passado Então Se alguém pedir Como eu vou estar com a tela cheia Eu peço que vocês Se puderem Compartilhem com o colega Que porventura Acabe pedindo Então vamos começar Nessa aula de fato Lembrando que Fiquem à vontade Para me interromper Qualquer comentário Qualquer questão Hoje vai ser uma aula Bem mais teórica Do que as duas últimas Que a gente acabou discutindo Muito sobre a Silvia Hoje a Silvia Ela aparece Mas aparece Muito ligada A essa teoria Ela acaba sendo Hoje um pouco Coadjuvante Da discussão O que eu vou apresentar aqui Na verdade Também é um fragmento Da minha tese É um pedaço De uma aula Que eu dei Na Federal São João del Rey Num concurso No final do ano passado O concurso A aula foi em inglês Eu traduzi um pedaço dele Para o português E adicionei Com alguns pedaços Novos da tese Principalmente Mais vocados Para alguma evidência Material Discussão sobre os jornais Na segunda metade Como vocês podem ver Então Esse slide Na verdade Ele se liga muito A discussão Da aula anterior Eu vou passar Muito brevemente Por ela A aula que No caso Discussão sobre estética Da violência Eu vou passar Muito brevemente Por ela Porque é uma questão Importante Os slides Então Os slides Eu posso enviar O da primeira aula A aula das duas últimas Eu prefiro não Porque Tem alguns fragmentos Algumas citações Frases Da minha tese Então eu prefiro não compartilhar ainda Mas O primeiro slide Como já está publicado Como é A matéria Grande parte Será da matéria Da Piauí Eu posso compartilhar sim Pode deixar que eu Vou mandar as gravações Eu comecei a subir As gravações E vou mandar Elas Para vocês Provavelmente Antes do carnaval Antes do fim de semana Acredito Mas então Nossa história tem início Voltando um pouco Vocês veem até que o slide é o mesmo Porque Não tem como fugir um pouco dessa discussão Mas nossa história tem origem No século XVII Começa no século XVII O século XVIII se intensifica O século XIX Mas ainda E vai até o início do século XX O que acontece nessa época? Não sei se alguém já leu Alguém da história Alguém da sociologia Talvez já tenha lido Das ciências sociais Um livro chamado A grande transformação Do teórico austro-húngaro Karl Polany É um livro particularmente fascinante Essencial para entender Várias questões Como Por exemplo O crescimento do liberalismo O surgimento do romance moderno O surgimento do individualismo A formação urbana maciça Tudo isso Tem a sua origem No fenômeno descrito Pelo Karl Polany Que são As leis de cercamento inglesas Talvez Provavelmente vocês conhecem Pelo menos o nome Essas leis de cercamento O que foi Um resumo Assim tanto grosseiro Porque é um fenômeno Muito Complexo Mas Para a gente poder discutir brevemente Aqui As leis de cercamento inglesas Foram processos Que duraram até o início do século XX De emissão de leis Que transformava propriedade pública Propriedade feudal Principalmente De uso comum Em propriedade privada Não à toa É apontada como O início do capitalismo E mais do que isso Como um fenômeno Que impulsiona Uma série de questões De ideologias De fenômenos De manifestações Que permanecem no contemporâneo Como por exemplo O liberalismo Surge como consequência Pelo menos parcialmente A das leis de cercamento Um segundo Deixa eu ver se eu estou gravando Então surge parcialmente Como as leis do cercamento Aqui eu fiz Para essa aula Não está traduzido Porque é uma imagem Mas Eu fiz um esqueminha Mostrando algumas das coisas Que surgem Como decorrente Das leis de cercamento Por exemplo Com as leis de cercamento O que acontece É que uma pequena elite Passa a dominar Pequenas Grandes regiões A gente tem o começo Da propriedade privada Isso dá início A um êxodo rural A formação De grandes cidades E ao surgimento Não somente Do capitalismo Mas também De novas classes Como por exemplo O proletariado Mas principalmente O que nos interessa aqui A classe média Então essas classes Surgem em decorrência Das leis de cercamento Inglesas Pelo menos Claro No Reino Unido Que a gente está usando aqui Como base E por que a gente usa Como base Porque o romance moderno Ele é particularmente Forte no Reino Unido Ele surge Mais ou menos Na mesma época Em vários lugares Mas no Reino Unido No século XVII Ele é particularmente Significativo Então com esse êxodo rural Com a migração maciça Da população De regiões agrícolas Para a formação De grandes cidades Começa a se formar Grandes massas urbanas Grandes centros urbanos Você tem início A um processo De valorização Do individualismo O individualismo Se torna Uma pauta cara Para Substituir Em outras palavras Uma certa Visão comunitária Que predominava De certa forma Naquelas Nas configurações sociais Anteriores Onde Cada indivíduo Desempenhava Um certo papel Na distribuição Do trabalho Desempenhava Um certo papel social Uma certa família Que o Ian Watt Chama De família comunitária Há uma mudança Segundo o Watt Dessas Famílias comunitárias Que são Essas estruturas Familiares Onde Todo cidadão Todo indivíduo Desempenha Algum papel Para a manutenção Da sua residência Do seu lado O que quer que fosse Para Famílias normativas E o Watt Sugere algo Particularmente Interessante É Há uma mudança Também Nesse sentido No próprio papel social Da mulher Não que a mulher Antes Fosse Exatamente Não tivesse Um papel social Marginal Como continuou a ter Depois Mas Ela desempenhava Um papel fundamental Nas estruturas Na divisão De trabalho Como eu falei Então Havia uma divisão De trabalho E o papel feminino Fosse Ajudando na lavoura Fosse O que quer que fosse Era um papel fundamental Com a mudança Para o que o Watt Chama de Famílias normativas As mulheres E principalmente Com o crescimento Do capitalismo E do individualismo E da propriedade Privada Cresce É A marginalização Feminina A mulher Passa a ser Limitada Ao espaço Doméstico Muitas vezes Não podendo sair Privada Não somente Do trabalho Como mesmo De dividir Os O lazer O ócio As As questões De divertimento Como o homem tinha Elas não participavam De caçadas De discussões políticas De tavernas Ou o que quer que fosse Então elas se encontravam Limitadas Naquele espaço Principalmente As mulheres De classe média E privadas Tanto do trabalho Quanto da diversão O Watt sugere Que isso ocorre Em parte Justamente Por conta Da propriedade Da ascensão Da propriedade privada Então Com o crescimento Desse individualismo Como a gente tem falado E Em uma sociedade Que é Pedrominantemente Patriarcal E conservadora Onde as estruturas sociais São patriarcais E conservadoras A gente vai falar disso Daqui a pouco Conservadorismo Particularmente A mulher Passa ela própria A ser vista Como uma espécie De posse No sentido De que o homem Para se certificar De que Era pai De seu próprio filho De que A sua prole De fato Iria herdar A sua herança As suas propriedades A sua propriedade Privada Que passa a ter Uma importância nova Esse advento Dessas novas Configurações urbanas E sociais Ele passa Então A Protagonizar Essa mudança Para as famílias Normativas Que o Watt fala E muito importante Também Como eu falei Cresce Essa classe média Essa nova classe média Esse novo fenômeno Para além Da divisão Do Clássico Entre servos E senhores feudais Cresce então Uma classe No meio Então Tudo isso Favorece Um fenômeno Ainda mais curioso Que é o surgimento Do romance Esse livro Pessoal Quem se interessa Por crítica literária História literária E teoria literária Esse livro Do Ian Watt Ascensão do romance É fundamental É o cânone Do cânone Assim como Do Carl Polany Para quem se interessa Por história Também é fundamental Os dois juntos Dialogam muito Entre eles E o crescimento Da novela Por que Qual a explicação Que a gente tem Para o surgimento Da novela Deixa eu ver Se no outro slide Que aparece É É Não Eu achei que tinha um slide Aqui Talvez eu não tenha colocado Mas enfim Não importa É Por que que surge Então romance Eu acho que eu falei novela Desculpa Não romance Do inglês novel Então por que que surge O romance Por que que o romance moderno Surge nessa época E aí vem Duas hipóteses do Watt Que são muito Muito interessantes A primeira É que o romance moderno Ele é particularmente Individualista Qual a diferença Do romance moderno Por exemplo Nem romances Não seria a palavra A melhor palavra Para dizer Mas Das formas de literatura Anteriores Formas de literatura Anteriores Elas colhiam muito Dos mitos De histórias Comunitárias De lendas Ou de Enfim O que quer que fosse Relacionado A uma comunidade Os anseios As particularidades Uma comunidade Enquanto o romance moderno Ele é Sobre um indivíduo Para um indivíduo Então não apenas A sua leitura É normalmente praticada Por um indivíduo Em solidão Como Vocês podem pegar Como padrão O romance Traz a história De Um indivíduo Burguês Seu cotidiano Seus medos Seus anseios Seus desejos Seus paixões Mas um indivíduo Então Claro que aqui É uma generalização Existem Um milhão De romances Mas O romance Ele surge Com essa particularidade De ser voltado Para E por O individualismo Então O seu enredo É voltado Para o homem Burguês Da época E Ele traz Esses anseios Burguês Na sua Estrutura Não é muito Sem motivo Por exemplo Que O romance Moderno É chamado Pelos teóricos Pelos críticos Literais Marxistas Como Romance Burguês Não é uma Coincidência E aí tem toda Uma proposta De retirar O romance Burguês Retirar o burguês Do romance Etc Mas não vamos Entrar nisso Porque é uma Outra e longa Discussão Mas enfim Tudo isso Para dizer Que o romance É um gênero Por si só Individualista E tem outro Aspecto Mais sociológico Do romance Que nos Interessa Em particular Aqui O romance Talvez Não seria Como é Se não fossem As mulheres Por dois motivos Porque as mulheres No século 16, 17 17, 18 19 Principalmente 19 Como eu falei Principalmente As mulheres De classe média Eram Limitadas Ao espaço Da casa Ao espaço Do lar Ao espaço Do Enfim Eram limitadas Ficavam presas Dentro de casa E eram proibidas De participar Tanto do trabalho Quanto do ócio E nesse sentido Não havia muito O que elas Podiam fazer Para passar o tempo Principalmente As mulheres De classe média Que tinham Funcionários Pluralitários Que trabalhavam Para elas Muitas vezes Cuidavam da casa Para elas O que quer que fosse Então Sobrava muito Tempo livre E nada Para preencher Esse tempo livre E uma forma De preencher Esse tempo No século 18 19 Era ler O romance Não era Particularmente Uma arte Barata De se consumir Não era exatamente Barata Então era um pouco Proibitiva Por exemplo Para as classes Mais baixas Mas para a classe média Acabava sendo Mais Viável E era mais barato Por exemplo Do que outras formas De arte Pela longa extensão Dele Pelo tempo Que se gastava E Então acabava sendo Mais barato Do que o teatro Do que Enfim Do que outras formas De lazer Muitas vezes Então era uma forma De preencher O tempo Relativamente Barata Principalmente Para a classe média E quem tinha Acabava tendo Muito tempo livre Nesse sentido Eram as mulheres Principalmente As mulheres burguesas Então se explica Por que O público leitor Dos romances No século 18 e 19 Era majoritariamente Feminino E aí surge uma coisa Ainda mais interessante Porque se por um lado As mulheres Eram o maior Público leitor Por outro Isso não se refletia Na escrita Por vários motivos A gente viu Na primeira aula Aquele ensaio Que eu particularmente Acho belíssimo Da Silvia Sobre A literatura feminina Que ela fala Sobre como As estruturas Conservadoras Podam Pressionam Para um recato Que se reflete Tanto No social Quanto Na arte Isso explicaria A pouca produção Feminina Então ela busca Uma explicação Uma mistura De sociologia Com estética Para explicar A questão Particularmente Interessante Isso não se reflete Como eu falei Na literatura Na produção Literária Feminina Havia todo um Cerceamento Da produção Literária Feminina Ainda que Ainda que fosse O principal Público Leitor Obras Produzidas Por mulheres Não eram Bem recebidas Isso se Fossem recebidas Mas A gente já vai Chegar nisso Com um pouco Mais de profundidade Então se forma Um fenômeno Muito curioso As mulheres Como principal Público Leitor Mas os homens Como principal Público Escritor E para além Disso Muitas vezes Com protagonistas Mulheres Então a gente tem Por exemplo Dos quatro Grandes romances Que fundam O romance moderno Robinson Crusoe De Daniel Defoe Perdão Os cinco Grandes romances Robinson Crusoe E Moe Flanders Do Daniel Defoe Pamela e Clarissa Do Samuel Richardson E Tom Jones Do Henry Fielding Desses cinco Mais de metade Três Moe Flanders Pamela e Clarissa São protagonistas Femininas Principalmente O Richardson Trazia muito Protagonistas Femininas Então a gente tem Esse fenômeno Muito curioso De homens Que trazem Protagonistas Femininas Lidos por mulheres Mas Mulheres Praticamente Não escrevem Eu li um dado Recente Eu não lembro Onde Então Por isso que Eu não trouxe aqui Mas em algum momento Eu trouxe bem Com esse dado Enfim Mas Até o início Do século XX Acho que Até a década de 20 Do século XX No Brasil A gente tinha Coisa de Menos de 100 livros Escritos com mulheres Então Era uma coisa Era muito Pouco Era uma quantidade Bem baixa Mas Não confio em 100% Nesse dado Porque eu não lembro Onde eu li isso Está anotado em algum lugar Mas também não lembro onde Enfim Se eu achar algum dia Eu mando pra vocês Mas Com certeza Era algo Parecido com isso Se não fosse Exatamente isso E a gente tem No século XIX Com todos esses fenômenos Com o crescimento Do liberalismo Com o crescimento Do capitalismo Etc Etc Crescimento do individualismo Formação das grandes cidades A gente tem Um século De disseminação liberal Que é considerado Pelo Polany No século XIX Como o grande século Da paz Só que é uma paz Inorgânica Uma paz artificial A gente tem pouquíssimas guerras Nesse período Uma delas Por exemplo Das mais significantes Das mais significativas Perdão A guerra franco-prussiana É muito curta Então a gente tem Poucas guerras Nesse período E A formação Ah, também outra coisa importante Formação Dos estados-nação Formação do nacionalismo Formação de outras Grandes ideologias políticas Que começam a surgir Então com a emergência Do proletariado Começa a surgir o socialismo Começa a surgir O conservadorismo E o reacionarismo A partir da revolução francesa A gente vai ver um pouquinho De conservadorismo daqui a pouco Mais pra frente No início do século XX Mas já com o embrião No final do século XIX Começa a surgir o fascismo Então começam a surgir As grandes formas políticas Que permanecem Ainda hoje No contemporâneo Então O imperialismo Por exemplo Não podemos esquecer As grandes Explorações Da grande formação De colônias Ao redor de todo o planeta Pelos europeus Que ajuda Inclusive Como o próprio Polanyi diz A fomentar Esse século da paz Um século da paz Dentro da própria Europa Em paralelo Enquanto o mundo inteiro Sofre Com a exploração Das potências Imperiais Vocês devem conhecer Aquela frase clássica Do sol nunca se põe No império britânico Porque o império britânico Dominava Tinha regiões Em todos os continentes Dominava Uma quantidade De coisa de um terço Do planeta Então Você tem O chamado Século da paz Na Europa Embora, claro Na Europa Mas Uma Uma Disseminação Liberal E uma Uma espécie De recalque De tensões Que vai crescendo 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 Explode Nas tensões Do século XX Como a gente sabe Que por sua vez Gera bola de neve Primeiro guerra mundial Quebra da bolsa Segunda guerra Enfim Guerra fria A gente conhece Todas as tensões Que explodem Naquela bola de neve Do século XX O terrível século XX Como chamam Alguns teóricos Então Uma certa paz Como o Polany fala Inorgânica Isso aqui eu já falei Na verdade A relação da mulher Com o surgimento Do romance No século XVIII e XIX Igual que a gente Pode pular No século XX A gente está falando Sobre A produção feminina Entrando um pouco mais Na literatura feminina Na produção Da literatura feminina É inevitável A gente falar Pelo menos um pouquinho Desse clássico Eu cheguei a mencionar Na última aula Chamada Rooms of One's Own Ou Um Teto Todo Seu Em Português Da Virginia Woolf O Woolf Ela cria Nesse pequeno ensaio De mais ou menos 100 páginas Ela cria Uma personagem Fictícia Judith Shakespeare Uma suposta Irmã de Shakespeare Que até onde se sabe Nunca existiu E para pensar Partindo dessa parábola Partindo dessa Personagem da ficção E se houvesse Uma mulher E se Judith Shakespeare Tivesse A mesma habilidade O mesmo talento literário De seu irmão William Mas Tivesse nascido mulher Ela teria conseguido O sucesso Que o William conseguiu Para a Virginia Não Para a Virginia Uma mulher Com a mesma habilidade De Shakespeare E quantas mulheres Não tiveram Ou não poderiam ter tido Uma habilidade semelhante Não teria conseguido Pelo menos No século XVI No século XV e XVI Ter O mesmo tipo De ascensão Que o jovem William teve De ascensão social De ascensão artística E etc Simplesmente Porque ela seria Forçada Limitada A Os papéis Tradicionais De gênero Então O matrimônio É cuidar da casa É cuidar da família Etc Então Ela não teria encontrado O cenário De estímulo intelectual De estímulo Não somente intelectual Mas também financeiro Também espacial Enfim Que o William E tantos outros Tiveram Então Para além Dessa imagem Da irmã de Shakespeare A Virginia Cria Uma outra imagem Um alter ego Dela própria Chamada Mary Seaton Mary Seaton Que é um nome Em inglês Para Um nome comum Que poderia Como se fosse uma Não sei Maria da Silva Se fosse traduzido Para português Que a intenção Da Virginia É justamente Trazer Um alter ego Dela Mas com um nome Comum Para pensar Uma mulher Intelectual Mas relativamente Desconhecida Teria Já no século XX Como seria Essa produção Intelectual Dela Como ela Conseguiria Fomentar Essa produção Intelectual Dela Então Ela vai descrevendo Por exemplo O cotidiano Da Mary Seaton A tentativa Da Mary De estudar Numa Biblioteca Da Universidade Fictícia Que ela queria Fundindo Oxford Cambridge Oxbridge É o nome Da Universidade Fictícia Então E Na tentativa De estudar Nessa biblioteca Ela é barrada Na entrada Porque Porque Apenas homens Podem Podem Entrar Na biblioteca Então Desculpa gente Meu cachorro Me desconcentrou Um pouco Com o barulho Enfim Então Tentando retornar Apenas homens Podem entrar Nessa biblioteca Dessa grande Universidade Como era de fato Na época Nessa fusão De Oxford Cambridge Que ela faz Ou mulheres Munidas De uma Carta de referência Mulheres Solteiras Ou mulheres Independentes Não podiam Sequer Entrar Nessa biblioteca Para pesquisar Então Então Mas por que A gente vê Alguns motivos Aqui Mas segundo A Virginia Por que A leitura Feminina Não se reflete Na produção Feminina Nascissa Da mesma forma Que a leitura Feminina Nascissa Alguns motivos A mulher Para publicar Por exemplo Para fazer qualquer coisa Aliás Não só Para publicar Ela precisava Da permissão Do marido Não tem muito tempo Em uma outra pesquisa Uma outra pesquisa Um artigo Que um trabalho Já até saiu Um artigo Nada a ver com essa Mas Nos arquivos Da minha família Da parte Judaica Da minha família Eu descobri Um documento Sobre a minha bisavó Só um parêntese Aqui Mas sobre a minha bisavó Que relatava A tentativa dela Adquirir Uma Máquina de costura E para ela Conseguir Comprar essa máquina De costura Isso no Brasil Na década de 30 Ela precisava De uma carta Do marido Essa carta Do marido dela Autorizando A compra Dessa máquina Então A mulher precisava Da permissão Do marido Muitas vezes De uma permissão Escrita legal Para conseguir fazer Praticamente qualquer coisa Comprar bens Qualquer coisa Que envolvesse Algum dinheiro Ela precisava Dessa permissão Além disso Como a gente sabe Como a gente viu aqui A dependência financeira A gente viu também Em alguns trabalhos Da Silvia Como ela fala Como ela Por exemplo Aquela passagem Acho que eu li com vocês Que ela compara Limitar a mulher Em um A casa Limitar a mulher Permanentemente Ao domicílio Seria colocar Uma águia Numa jaula De canário Então É você limitar A potencialidade De uma pessoa Ainda que ela Como ela própria fala É claro Que algumas pessoas Gostam E querem fazer isso Querem a vida Caseira De Dona de casa E tudo bem O problema Como a Silvia fala E como a Virginia Também fala É limitar todos Em todo um gênero A esse papel Não dá opção De escolha De valorização De desenvolvimento Seja intelectual Ou seja Em qualquer outra habilidade Para essas pessoas Para metade Da população mundial Então É E muito interessante Esse texto Da Virginia Sai só um ano Antes do da Silvia Para vocês verem A potência Jornalística Intelectual Daquela mulher Que acabou Esquecida Só como Não da Virginia Digo da Silvia A Virginia Bem lembrada Mas Daquela mulher Que acabou Completamente esquecida E lembrada Só como assassina Então Independente Se ela teve Contato ou não Com essa proteção Da Virginia As ideias Encontram muito eco Então A dependência Financeira Era outro motivo Muito forte As estruturas De poder Conservadoras E patriarcais Que limitavam Um papel feminino E por fim Algo muito interessante Que a Virginia Sugere A ausência Do espaço físico O que ela chama A room Of one's own Ou O teto todo seu Então A Wolf Pensa como Fundamental Para o desenvolvimento Por exemplo Das habilidades Artísticas Uma pessoa Ter Um canto Que ela possa Produzir Em paz Sem perturbações Alheias Sem questões Alheias Que ela possa Realmente Voltar Para o seu trabalho E desenvolver Desenvolvê-lo Em paz Eu particularmente Acho que isso Concordo totalmente Com ela Um exemplo pessoal Eu não consigo escrever Por exemplo Se não for Num canto específico Quando eu estou em casa Em outros lugares Enfim Não se viram Mas Quando eu estou em casa Tem um canto específico Vazio Em silêncio Que eu preciso escrever Senão Não funciona Eu conheço De muitos colegas Amigos Que muita gente Tem Essa Essa Característica Muito difícil Escrever Em um lugar Barulhento Em um lugar Onde você não pode ter É muito difícil Pensar Quando você não tem Um mínimo de privacidade E a Virginia Escreve isso Em 1928 E Um pouco mais De um século Antes da Virginia A gente tem O que pode ser pensado Como um proto-feminismo O início do feminismo Pelo menos Na concepção moderna Eu não vou entrar Em profundidade com isso Mas eu acho que É fundamental Para a nossa discussão Pelo menos trazer Até pela figura Que foi A Maryville Stonecraft Pelas pessoas Que ela inspirou E pela relação dela Com outra personagem Que a gente vai ver Daqui a pouco Então Eu não vou discutir Aqui em profundidade As ondas Do feminismo O feminismo Não é foco Aqui pelo menos Nesse momento Mas Mas se realmente Só trazer O próprio surgimento Do feminismo Como também De certa forma Uma consequência Do crescimento urbano De todo aquele fenômeno Que a gente viu Não só do feminismo Mas De outros De outros grupos Minoritários Que passam A se organizar Em defesa De seus próprios interesses Então se De certa forma Cresce Uma Uma opressão A certos grupos Então Por exemplo O nacionalismo Fomenta o racismo Mas Do outro lado Essas Novas Configurações Modernas Elas permitem A ascensão Da defesa E a organização Desses grupos Sejam Feministas Sejam Judeus Sejam Negros Ou seja Qual grupo Minoritário For Eles começam A se organizar Ou Também Grupos Ideológicos Não necessariamente Ideológico Eu digo aqui Uma ideologia Política Entendendo Inclusive Ideologia Política Como algo Que afeta Qualquer pessoa Qualquer pessoa Em algum sentido É ideológico Só para fugir Um pouco Da visão Completamente Deturpada Que a extrema Direita Usa Do conceito De ideologia Mas Grupos Ideológicos Eu quero dizer Grupos Formados Em prol Em função De uma Motivação Política Estrita Então por exemplo Grupos Socialistas Ou grupos Conservadores Enfim Ou grupos Liberais Estão Focados Em uma Pauta Política Determinada Então A gente tem No final do século XVIII A Mary Wollstonecraft Publicando O que Pode ser Pensado Talvez Como Proto-feminismo O início Pelo menos Do feminismo E o Pontapé Se não Inicial Porque já Tinha Alguma mulher Ou outra Escrevendo Mas um Pontapé Que permite Um pouco A ascensão Da literatura Feminina Que começa a crescer No século XIX Embora ainda Muito Cerceada Agora A Wollstonecraft Ela Por exemplo Ela consegue Crescer Divulgar Suas ideias Divulgar As suas Pautas Justamente Porque ela Tinha Todos esses Ela preenchia Esses requisitos Não sei se todos Mas preenchia Esses requisitos Descritos Pela Descritos Pela Wolf Então ela Vinha de uma Família De classe Alta Ela Vinha Ela tinha Um marido Que apoiava O trabalho Dela Que era O filósofo Anarquista William Goldwyn E ela Tinha Então Um espaço Que ela podia De fato Disseminar E criar As suas ideias E aí A gente tem Uma personagem Talvez Alguém não tenha ouvido Falar na Wollstonecraft Mas eu acho Mais difícil Não ter ouvido Falar Na filha Dela Alguns já devem Saber A Wollstonecraft É mãe Da Mary Shelley Que escreveu O Frankenstein O Prometeu Moderno E eu trouxe Um pouco Da Wollstonecraft E um pouco Da Mary Porque A história Da Mary É particularmente Fascinante Também Ela Foi casada Foi O segundo Casamento Primeiro dela Na verdade Segundo casamento Dele Com um poeta Romântico Inglês Que é o Percy B. Shelley Para mim Inclusive Um dos maiores Poetas Que eu já Aqui Claro Opinião pessoal Mas Tem poemas Belíssimas Meu primeiro Tentativa De um trabalho De mestrado Ia ser Com Percy Shelley Poesia Mas depois Acabei Indo para outro Caminho Então a Mary A filha Da Mary's Bolsoncraft A Mary's Se casa Com o Percy B. Shelley E Lá Publica Com apenas 19 anos Depois De um Uma temporada De verão Com a irmã Com o próprio Percy E com o Lord Byron Que vocês também Devem conhecer E com um médico Que agora Me foge o nome Em uma noite Chuvosa Ela escreve Frank Stein E publica Eles fazem Na verdade Uma espécie De concurso Entre eles Cada um Deveria escrever Uma pequena história De terror A história Da Mary Considerada Melhor É a única Na verdade Eu tenho que ver Ontem Que também Levada para frente Mas é a Que se torna Mais famosa E ela Publica No início O século 19 Frank Stein Só que por ser Uma mulher A Mary Não consegue Assinar Frank Stein Na primeira edição Com o nome dela Sai sem crédito Sai simplesmente Frank Stein É um prometeu Moderno O que leva Todo mundo A acreditar Por Percy Pelo marido dela Percy Ser um poeta Muito famoso Já de renome Na época Ele recebe Mesmo que Não intencionalmente Pelo menos De início O crédito Do livro Passam a acreditar Que ele É o autor É somente Depois Que o próprio Percy Vem a público E fala Não, olha Quem escreveu o livro Foi a Mary Eu não tenho Nada a ver Com esse livro O livro foi bem recebido De início Inclusive E ele fala Olha A autora É a Mary Eu não publiquei Publiquei os meus poemas Os meus Ensaios Mas Até onde eu sei O Percy nunca chegou A publicar Prosa Inclusive Posso estar enganado Então É graças ao Percy Indo ao público E dizendo Que ela é a verdadeira Autora De Frank Stein Que Mary Entra para a história Como autora De Frank Stein Então Talvez Se ele não tivesse Feito isso A gente teria Hoje Frank Stein Sobre o nome dele A gente poderia pensar Que o próprio Percy Fosse autor Do Frank Stein Ou Simplesmente Que fosse um autor Anônimo Então Vocês veem A dificuldade Mesmo De uma mulher De classe média De uma família Estruturada De uma família De relativo renome Com Pais intelectuais Como a Mary Como a William De publicar Um livro Com seu nome Isso não muda muito Melhora Mas não muda muito Ao longo do século XIX A gente tem Outros exemplos Possíveis As irmãs Brontix E a própria Mary Ann Evans O que acontece Para a mulher Conseguir publicar Na época Se no século XVIII Ela muitas vezes Se quer conseguir publicar No século XIX A coisa melhora um pouquinho Ela consegue publicar Mas para isso Ela precisa fingir Que é homem Então a gente tem As irmãs Bronti Por exemplo A Emily A Charlotte E a Ann As três publicando Sobre pseudônimos Como irmãos Curry Bell Somente depois Elas conseguem Publicar Sobre irmãs Bronti Não sei se vocês conhecem As Brontis Mas A Emily Por exemplo É autora Do Wutern Heights O Morro dos Ventos Vivantes A Charlotte É autora De Jane Eyre Que particularmente Para mim Dos trabalhos Das três Eu acho Jane Eyre O mais Interessante Embora O Morro dos Ventos Vivantes Seja Mais conhecido Mas aqui A opinião minha Também Não cabe aqui Só um parêntese E a Anne Bronti É menos conhecida Mas tem também Livros publicados Poemas Etc Então elas precisam Publicar Com o nome De Curry Bell Para conseguir Lançar seus livros Inicialmente Mas elas Acabam entrando Para a história Com o sobrenome E o nome delas Normalmente Já outro Personagem Outra autora Não consegue O mesmo feito Provavelmente Todo mundo Conhece Pelo menos O nome George Eliot Um autor Muito famoso Do século XIX Só que na verdade Era uma mulher Mary Ann Evans E ela entra Para a história Com o pseudônimo dela O pseudônimo masculino dela E ainda no século XX Isso permanece Menor grau Mas permanece A gente viu Aqui a Silvia E os seus pseudônimos Embora não necessariamente Ela usasse Na verdade Ela usa O pseudônimo masculino Nas primeiras publicações dela No Correio da Manhã Ela assina como Ari Brasil Depois ela muda Passa a usar Petite Source E depois Posteriormente Ela passa até A assinar com o próprio nome Mas inicialmente Ela começa com Os pseudônimos masculinos Então havia uma dificuldade Muito grande Da mulher publicada Mesmo uma autora No Brasil Por exemplo Como a Júlia Lopes de Almeida Que foi uma das criadoras Da Academia Brasileira de Letras Sofre uma marginalização A ponto De que ela própria Mesmo ajudando a fundar Não é eleita Para cada praia L E bota o marido dela Então Tem todo um processo De marginalização Que vai diminuindo Gradualmente Bem lentamente Mas a gente vai vendo Que chega o seu auge No século XVII O XVIII Diminui um pouco No XIX Mais no XX E hoje em dia Bem menos Claro ainda Que com alguns riscos Então pessoal A gente vai entrar um pouco Agora Na A gente falou Da literatura De e para mulheres A gente vai entrar um pouco Na imprensa feminina Na participação da mulher Na imprensa Tanto também como leitora Quanto como Escritora Alguém Antes da gente fazer Essa passagem Alguém quer Aproveitando A brecha Alguém quer falar Alguma coisa Bom Então Li aqui os comentários Acho que não tem nada Para responder Então dando prosseguimento Continuando Vamos falar um pouco De imprensa feminina O Michael Shudson Não me recordo Agora exatamente Qual texto Mas quem se interessar Se alguém se interessar Eu posso pesquisar E ver Mas o Michael Shudson Que é um Historiador De comunicação Ele sugere Para além Dos fatores sociais Que a gente viu aqui Alguns fatores Da própria imprensa Que favorecem Ou favoreceram O crescimento Do espaço feminino Nos jornais No século XX Uma mudança A mulher passa A ter mais espaço Nos jornais A mudança Do século XIX Para o século XX Principalmente Nos Estados Unidos As coisas Acabam chegando aqui A gente viu também Um pouco mais tarde Mas acabam chegando Também em alguma medida Mas no século XX Perdão No século XIX Tem essa mudança Que as mulheres Passam a ter algum espaço No jornal Que antes não tinham E passam inclusive A escrever para jornais Mas o que explica isso? Alguns motivos Propostos pelo Chudson Algumas razões Primeiro de tudo Na mudança Do século XIX Para o século XX Pessoal Aqui a gente está falando De Estados Unidos Não do Brasil Acontece aquele mesmo fenômeno Que no Brasil A gente viu Na aula passada Que acontece Na década de 50 Que é O crescimento Da valorização Do ideal De informação No jornalismo Em oposição Ao ideal De Da opinião Então isso nos Estados Unidos Em menor grau Na Europa Acontece ainda No século XIX No final do século XIX Enquanto no Brasil Bem depois Depois do Estado Novo Mas por que Que ocorre isso? A razão na verdade É muito simples Começam A gente viu A imprensa Antigamente Era uma coisa Loida Jornais surgindo A cada hora Jornais imensos Um maior do que o outro Lidos por quase toda A população Que sabia ler Inclusive pela população Que não sabia ler E nesse cenário A gente tem Alguns jornais começam a perceber Uma questão Estados Unidos É um país Politicamente polarizado Desde sempre A gente sabe Tem dois grandes partidos lá E historicamente Qualquer terceiro partido Qualquer tentativa De terceira via Não consegue prosperar Por muito tempo Isso praticamente Desde sempre Com algumas pequenas exceções temporais Então é um país Polarizado Sempre foi E sempre vai ser Sempre vai ser Não sei Mas enfim Sempre foi E aqui eu não vou entrar Em profundidade Porque isso É uma questão Que vale uma aula inteira Sobre isso Que é o conceito De polarização A forma como ele É usado Atualmente Que Só um parêntese O conceito De polarização Foi completamente Deturpado E destroçado Pela imprensa Brasileira Pela E por alguns Poucos pesquisadores Mas Porque É uma noção Enfim Eu não vou entrar Em profundidade Se alguém tiver interesse Tem alguns textos Que eu posso mandar Que repensam Essa noção De polarização Mas o que a gente Tem que pensar É que os Estados Unidos Era polarizado Entre dois partidos Mais ou menos Dentro de uma lógica Democrática Claro Em alguns períodos Mais Em alguns períodos Menos Mas Com esses dois partidos Muito grandes E o que acontece É que Alguns jornais Começam a perceber Que se eles escrevem Que se eles são Explicitamente Democratas Eles passam a perder Eleitores republicanos E se eles são Explicitamente republicanos Eles passam a perder Eleitores democratas Então eles começam a perceber Opa Tem alguma coisa aí Se a gente Não assumisse Nossa posição Claro que a coisa É muito mais sutil Do que isso Mesmo porque Os partidos Os democratas Os republicanos No século XIX Nos Estados Unidos Não eram Que nem são hoje em dia Que os republicanos São Hoje em dia Pelo menos Uma parte deles De extrema direita E outra parte De direita E os democratas Uma parte de direita E uma parte de centro Não era isso Os partidos Os democratas E os republicanos No século XIX Nos Estados Unidos Eram uma loucura Você tinha Democratas liberais Democratas reacionais Democratas conservadores E republicanos A mesma coisa Então O partido republicano Por exemplo Era completamente distinto E muito menos A direita Do que ele é hoje Então não era Uma coisa Tão explícita Mas mesmo assim Os jornais Foram percebendo Que olha Talvez a gente Devesse Tornar as coisas Um pouco mais Implícitas E se a gente Colocasse A nossa opinião Condensada No texto Não dizer Como a gente diz Aqui Nós somos Um jornal Democrata Os republicanos São Malignos E devemos Expulsá-los Do sul do país Enfim 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 E se a gente Colocasse aqui Um editorial Falando dos problemas Das ideias Dos republicanos Se a gente Fizesse isso Então os jornais Começam A Colocar De acordo Com a sua Defesa Suas pautas Tornando-as Não tão Explícitas Condensando Elas Ao longo De textos Editoriais Limitando Alguns Espaços Isso Não ocorre No Brasil A gente Falou Nos jornais De sensações Por várias Questões Entre elas O fato De que o Brasil Era Uma Falsa Poliarquia Ou falsa Democracia Até O fim Do Estado Novo Então por esses Motivos Pelo Multipartidarismo Pela Inexistência De polarização Etc O fato É que Surge isso E aí O jornais Também tem Outra sacada Poxa Metade Da população Mundial Na verdade Mais da metade É composta Pelo sexo Feminino Se a gente Colocasse Mulheres Para falar Que A gente Está falando Só para homens É Enfim Se a gente Se a gente Tentasse Expandir O nosso Público Leitor A gente Viu aqui Como as mulheres Desempenhavam Um público Leitor Fundamental Então os jornais Começam a ter Suplementos Sessões Artigos Voltados Escritos Para mulheres Principalmente Nos Estados Unidos Mais uma vez Mas no Brasil Isso começa a chegar No início Sessão Convinte Como a própria Silvia Naquela coluna Dela E começa Aos poucos Então As mulheres A terem Algum espaço Nos jornais Só que Como eu falei Os jornais Eles não queriam Se indispor Queriam se indispor Com a menor Quantidade possível De pessoas Na época Então se eles Colocassem O crescimento Das pautas Feministas Na época E as mulheres Defendendo A emancipação O sufrágio Se eles colocassem Sufragistas Futindo na época Eles iam perder Leitores Entre os homens Entre os maridos Etc Então Qual é a sacada Que eles têm? Olha A gente precisa Dos leitores Mulheres Para se sobressair Sobre o concorrente Para se destacar Sobre o concorrente Mas como a gente Vai fazer isso? Poxa Vamos colocar aqui Um espaço feminino Mas voltado Para Sei lá Matrimônio Maternidade Cuidados Do lar Então aqueles Temas Que são Historicamente Há séculos Atribuídos A mulher Então É É isso O espaço feminino Nos jornais Pelo menos no início Não é um espaço Para a emancipação É um espaço De reforçar O status quo Trata de temas Mundanos Algumas Poucas mulheres Conseguiam Inserir Alguma discussão Sobre emancipação Sobre independência Nesses espaços Mas eram Poucas Até porque As mulheres Que escreviam Também eram poucas E as que escreviam Conseguiam Inserir alguma coisa Sobre isso Menos ainda Então a Silvia Por exemplo Que encontra Relativa liberdade Na coluna dela Isso a gente já está falando De 1929 Para frente Já não é Século XIX As coisas já estão Um pouco Mais avançadas O sufragio feminino Começa A se disseminar Pelo mundo inteiro Embora no Brasil Não fosse Mas está quase lá Então a gente tem A Silvia escrevendo Sobre temas Que são considerados Polêmicos E aí tem uma outra sacada Desse ponto A sacada do Chateaubriand Que percebe Que naquela época Temas polêmicos Vendem Uma forma de se destacar Sobre os outros jornais Então se outros jornais Como o Crítica Estão tratando de temas Estão tratando do sensacional De temas como O Padre Libidinoso Que a gente falou Na última aula Aquelas figuras Que o Crítica Trata Crimes fantásticos Então o Chateaubriand Tem uma outra sacada Pô E se a gente não colocar Para brigar Dentro do nosso jornal Todo mundo Então o Chateaubriand Coloca Conservadores Reacionários Fascistas Liberais Socialistas Feministas Mulheres Homens Ricos Pobres Todo mundo Para brigar Dentro do jornal Ele queria vender jornal E essa era uma forma Que ele encontrava A partir da polêmica Aliás O Chateaubriand Sempre foi uma figura Que cresceu A partir da polêmica Então Por essas razões A gente tem Esse crescimento E o surgimento Do mito Da imparcialidade Jornalística Nos Estados Unidos A ideologia Passa a aparecer Por meio De entrelinhas E tem uma outra Questão Que eu esqueci De falar Ainda bem que está Aqui nos slides Senão eu ia esquecer Que Não somente As mulheres Eram O principal Público leitor Na época Como crescia O consumo Feminino No século XX Principalmente Como ainda muito Limitadas O papel Aos papéis Tradicionais De gênero Que a gente falou Cresce o consumo Feminino De utensílios De materiais Para casa Etc Então começam A surgir Anúncios Nos jornais E os primeiros Anúncios Dos jornais Muito voltados Principalmente Para as mulheres Principalmente Para utensílios Que como eu falei São identificados Geralmente Com os papéis Tradicionais De gênero Então a gente tem Por exemplo Aqui em 1930 Pulando um slide Que eu vou voltar Daqui a pouco Para ele Um anúncio No jornal Crítica Em julho 15 de julho De 1930 Que diz Uma mulher magra Perde o amor Do seu esposo Aí vejam O anúncio É um anúncio De óleo de fígado De bacalhau Uma mulher magra Perde o amor Do seu esposo Com as faces Encovadas E pálidas Com o corpo fraco Sem energia Como pode esperar Conservar o amor E admiração Do seu marido Mas não se desesperem Aqui E em um mês Com o uso Das pastilhas Macoy De óleo De fígado De bacalhau Vossa senhoria Poderá Reconstruir Sua saúde Aumentar Vários quilos De carnes sólidas Sentir-se muito melhor Aparentando Ter 10 anos A menos Então Ele sentirá Orgulhoso De vossa senhoria Gente Isso deve ser muito ruim Pastilha de óleo De fígado De bacalhau Coitado Da pessoa Que consumia isso Comece a tomar Hoje mesmo As pastilhas Macoy Já não é necessário Tomar o óleo De fígado De bacalhau Líquido Que é tão enjoativo De fato O óleo líquido Deve ser pior ainda As pastilhas Macoy Estão cobertas De uma camada De açúcar E combinam Todas as maravilhosas Propriedades Mais por óleo De fígado De bacalhau Em forma Concentrada E agradável Todos os homens Mulheres e crianças Débeis E doentias Cara Que coisa pesada Todos os homens E mulheres E crianças Débeis E doentias Devem começar Imediatamente A tomar As pastilhas Macoy Seu preço É módico Compre as pastilhas Macoy Nas farmácias Não aceite Substitutos Então Vem a construção Narrativa Dessa Pequeno anúncio Que longe De ser exclusividade Do crítica Aparecia em Semelhantes Apareciam em Vários jornalistas Da época Mas vejam como É quase um anúncio Quase um troféu Aparentando ter Dez anos a menos Ele se sentirá Orgulhoso De vossa senhoria Então A mulher tem que tomar O óleo de fico De bacalhau Não para melhorar Do que quer que seja Que possa melhorar Com essa Essa tortura Que deve ser Tomar essa pastilha Mas para Para servir de troféu Para o homem Manter o casamento Para o casamento Não Não Se dissolver Então Tem uma Valorização No casamento Muito forte E aí uma outra Questão Que eu não vou Entrar aqui agora Mas Só para vocês Verem o teor Dos anúncios Da época Então Nos anos 20 Por exemplo A gente tem No jornal O globo E como eu falei Nas últimas aulas Não era O jornal Que é hoje Era um jornal Secundário Tinha um público Leitor De mais ou menos 30 mil pessoas Era muito recente Mas Contava muito Com o renome Do fundador dele Que era o Enel Marim Que fundou o A Noite Que esse sim Era Talvez o segundo Principal jornal da época Só perdendo O jornal do comércio Com certeza Um dos mais relevantes O A Noite Mas ele havia perdido O controle do A Noite Para o seu sócio E fundou o Globo Em 1925 Nos anos 20 em geral Na verdade Tinha por exemplo Uma sessão no Globo Um suplemento Chamado O Globo Entre as Senhoras E traz justamente O que a gente falou aqui Essas colunas Essas sessões E suplementos Tratando dos papéis Tradicionais de gênero Então O Globo Entre as Senhoras Apesar do nome De forma alguma Falava sobre Política Economia O que quer que fosse Emancipação Independência Literatura Arte Não Tratava sobre Maternidade e matrimônio E aqui uma citação Que a Barbosa Traz no livro dela Que eu achei Particularmente reveladora Sobre o teor Desse tipo De material Que era veiculado Nos jornais da época Não trataremos aqui De assuntos transcendentais Problemas de alta filosofia Questões de política Ou de finanças Mas sim Dessas serenas coisas Encantadoras Tão indispensáveis Ao espírito da mulher De hoje Esta sessão Tocará levemente Em todos os assuntos Literatura Música Elegâncias Mundanismo Seja estando O sucesso Do livro do dia Ou a nota original De uma moda Que surge Esta coluna Será animada Dos bons desejos De defender Os interesses Da mulher Que trabalha Da mulher Trabalha aqui Se entende Pelo trabalho Caseiro Pelo trabalho Cuidado da casa Da mulher Que luta Para manter Honesta E corajosamente O seu lar Como vocês veem O principal intuito Entretanto É ser suave Ser leve E aqui Preste atenção Nesse final Que eu grifei O principal intuito Entretanto É ser suave Ser leve Despretenciosa E feminina Muito feminina Que é a sua única Razão de ser Então Ainda que não fosse O principal jornal Da época O Globo era um jornal De alguma relevância Tem também leitores E Tinha Essa temática Então gente Para a gente Concluir mais uma sessão Antes de entrar De fato Em desumanização No século XIX Começa a surgir Os primeiros Jornais Na imprensa Brasileira Voltados Para mulheres Ou alguns Até escritos Por mulheres Publicados Por mulheres A gente tem Jornal das senhoras A mensageira Jornal das moças Grande parte Deles São criados Por Autoras Mulheres Que não tem espaço Para publicar Seus trabalhos Então se torna Mais fácil Por exemplo Em vez de publicar Um livro Simplesmente Criar um jornal Do zero E publicar Nesse jornal Os seus próprios Materiais Artísticos E literários Em formato Folhetinho Ou em outros Formatos Que fossem Até mesmo Alguns progressistas Como por exemplo O João do Rio Vocês devem conhecer Aquele escritor Intelectual Flaner De ideias Progressistas Etc Até mesmo Ele Que Olhava Via com bons olhos E defendia O trabalho feminino Se colocava Contra O trabalho Intelectual Feminino Então É muito curioso Ele defende O trabalho feminino E uma emancipação Em algum nível Participação E inserção Das mulheres No mercado De trabalho Mas não No mercado De trabalho Intelectual E o argumento Que ele usa É muito Interessante Interessante No sentido De curioso Ele fala De forma Progressista Progressista A presença Das mulheres Na rua Emancipação Pelo trabalho Como caixeiras Médicos Não, perdão Quem fala Isso é Giovanna Deltri Falando sobre ele É uma professora Da UERJ De forma progressista A presença Das mulheres Na rua Emancipação Pelo trabalho Como caixeiras Ou médicas Mostra Um atemorado Respeito Pelas mulheres E letras Período De uma escritora Questionadora Dos papéis Determinados A mulher Então ele diz Que a literatura Feminina É uma literatura Medíocre E mais do que isso É uma literatura Que masculiniza A mulher Isso Dez anos Ante Silvia Em 1919 Que desvirtua A mulher Que afasta A feminilidade Da mulher Então Essa noção De que a mulher Deve ser muito Profundamente Feminina E feminina Aqui Nos papéis Tradicionais Que as estruturas Conservadoras Legam ao feminino Claro Então O João do Rio Diz Por exemplo Que a literatura Feminina É uma literatura Panfletária Cheia de adornos Coquete Fútil E barulhenta Que afasta A mulher Da maternidade E do matrimônio Então mesmo Intelectuais Progressistas Como o Paulo Barreto O João do Rio Ainda reforçam Alguns argumentos Conservadores Como de que A literatura Afasta Não só masculiniza A mulher Como afasta Ela Do que Supostamente Importa Para a mulher Que na visão deles É a maternidade No matrimônio Pessoal A gente vai entrar Em desumanização Antes disso Voltando Alguém quer Falar mais alguma coisa Alguém quer falar Alguma coisa Algum comentário Progressista Peronomútil Professor É a oportunidade A segunda parte dessa aula passada, ela está, claro que com algumas mudanças, não é exatamente igual. Essa versão é a que seria mais atualizada, mais profunda um pouco. Mas ela é muito parecida com uma disciplina que eu dei no semestre passado, que está disponível no YouTube. Quem se interessar, é só me escrever que eu passo o link. Então, enfim, a gente acabou entrando um pouco mais nessa questão. Perfeito, obrigado. De nada. Então, pessoal, se ninguém tem mais nenhum comentário, eu acho que a gente pode entrar na questão da desumanização em si. Um pouco ligada ao texto que a gente falou, mas ainda continuando essa discussão. Eu falei para vocês na primeira aula sobre esse livro, que é o Cânone do Cânone, da crítica literária em língua inglesa, que é o Mad Woman in the Ethic, Mad Woman Writer in the Ninth Century Literary Imagination, da Sandra Gilbert Sanzan Kuba, que pensa o processo de desumanização do feminino. A gente mencionou a Charlotte Bronti agora há pouco, autora de Jane Eyre. Em Jane Eyre, a gente tem uma personagem chamada Berta Mason, que é considerada a personagem louca do sótão, que dá o nome ao título. Mad Woman in the Ethic, a louca do sótão. Como eu falei, é uma personagem que parece que persegue Jane ao longo da narrativa. Jane acredita que é uma fantasma, um espectro, quando, na verdade, descobre depois que é a primeira esposa do seu pretendente atual. E ela é considerada um paradigma da ideia de loucura e do monstro feminino. Tem, inclusive, uma prequela muito interessante escrita para o Jane Eyre, chamada Vastomar de Sargaços, da Jean Risse, uma escritora dominicana, que pensa na história dessa mulher antes dela se tornar a tal louca do sótão. e mostra, claro que isso não está no livro da Charlotte, mas mostra que ela teria se tornado insana por culpa do marido, que se casa com ela sem gostar dela, mas por uma questão de prestígio social. Ela era uma jamaicana rica, então ele casa interessado no dote, ele vindo de uma família relativamente falida. E a partir daí ele vai cerceando a liberdade dela progressivamente, com uma violência psicológica, quando não física, que vai aos poucos levando ela à insanidade. Até que ele a trancafia um sótão. Literalmente a louca do sótão. E essa imagem muito forte que aparece no livro da Charlotte, como eu falei, é um livro muito ambíguo nesse sentido, é um marco da literatura feminina, que é um marco da literatura pró-emancipação, porque mostra um romance de formação de uma mulher, desde de garota até a maturidade, até o casamento, mas ela rejeita o casamento, enquanto Nye não está em posição de igualdade com seu marido. Inclusive, é muito interessante, desculpa o spoiler, mas ela só consegue se casar com seu marido quando seu marido se torna cego, e após o suicídio da louca do sótão, que bota fogo na casa e termina por cegar o Mr. Eduardo Rochester, e aí é como se ele fosse simbolicamente castrado e eles estivessem, enfim, em uma posição social paralela, segundo, claro, a interpretação da Gilbert da Cuba. Então, essa figura, ao mesmo tempo, a Jane Eyre, traz o Bildungsroman, o romance de formação de uma mulher com pautas pró-independência feminina, com questões pró-independência feminina. Então, por exemplo, uma frase, um fragmento, em dado momento do livro, que diz I am no angel, I am no devil, for all and forever, I'm just plain Jane. Então, se tradução livre seria algo como eu não sou nenhum anjo, não sou nenhum demônio, para sempre, desde sempre, eu sou a Jane. Então, todo esse processo de narração, narração dessa personagem, essa construção dessa personagem, sua relação com as outras pessoas, com indivíduos que tentam oprimi-la, e ela rejeita, de certa forma, a opressão, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um personagem que se torna um estereótipo da mulher desviante monstruosa e insana, que é a Berta Mason. E tem um outro livro, da Elaine Showalter, também em inglês, também eu acho que não tem tradução para o português, que dialoga muito com esse da Susan e da Sandra, que é o The Female Melody, Woman, Madness and English Culture. O interessante de Mad Woman e The Ethic é que a Gilbert e a Guba, elas pensam a loucura feminina e a desumanização feminina na literatura. Então, eles pensam desde Lady Macbeth, desde a Ofélia, a personagem de Shakespeare, a Berta Mason, a própria Eva do Milton, entre outros personagens da literatura, da história da literatura mundial, como elas são tratadas como insanas, como criminosas, como monstruosas, como perversas, enquanto outros personagens masculinos, seus contrapartes, são tratados como heróicos. Então, Ofélia é louca, dramática, e comete o suicídio, e o Carlton Hamlet é obcecado com um dever heróico da justiça. Macbeth é ingênuo, Lady Macbeth é perversa, Berta Mason é insana, Eduardo Rochester é relativamente virtuoso, pelo menos no livro da Charlotte, na prequela que eu falei, já nem tanto. Então, Gilbert e Guba pensam nesse sentido, e a Sean Walter vai além, e faz um paralelo com esse livro, praticamente continua de onde ele parou, mas traz a questão para o nosso real. Então, em vez de discutir a literatura, ela pensa os processos de desumanização e de loucura feminina no real. E ela traz dados, por exemplo, sobre uma epidemia de loucura nas mulheres na cultura anglófana, na cultura de língua inglesa. Então, a proporção de pessoas consideradas insanas era muito maior entre mulheres do que entre homens. E muitas dessas supostas patologias eram, por exemplo, depressão, depressão pós-parto, psicose pós-parto, como a que acometeu, inclusive, a própria Silvia, entre outras. E aí tem um livro, eu falei também, acho que na primeira aula, um livro que está no intervalo, no meio do caminho, entre real e a ficção. entre esses dois livros que a gente falou, essas duas teorias que a gente falou. Que é o Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. A Charlotte, que é uma escritora da virada do século XIX para o século XX, ela tem um conto chamado Papel de Parede Amarelo, The Yellow Wallpaper, em que ela pensa justamente essa criação do processo de loucura feminina. A criação da loucura feminina. E como essa loucura vai sendo destrinchada, elaborada. Para isso, ela cria um alter ego dela, que tem um marido médico e um irmão médico. E os dois, ela está sofrendo, provavelmente, uma depressão pós-parto, essa personagem. E os dois trancam ela em um quarto, todo repleto de paredes amarelas, amareladas. E trancada nesse quarto, ela começa a ter alucinações. Ela é privada do trabalho dela, de escrever, que é supostamente, segundo eles, a escrita que estaria enlouquecendo ela. Então, privada do trabalho intelectual. E sem nada para fazer, presa naquele quarto, ela começa gradualmente a alucinar, começa a ter visões com o papel de parede amarelo, começa a imaginar uma mulher presa no papel de parede amarelo, que essa mulher, é claro, é uma projeção dela própria. E aos poucos, ela vai enlouquecendo. Então, vai encarnando esse papel que a gente falou da mulher louca, desumanizada, trancafiada. Então, uma questão como uma depressão, por exemplo, que vai crescendo até se tornar uma loucura pela violência, de certa forma, que essa pessoa acaba sofrendo. Então, a Charlotte faz isso, traz essa questão, muito ligada com o que a gente vem falando antes, o próprio texto da Virginia Woolf, sobre a necessidade do espaço para escrever, para a escrita. e aí a gente tem uma outra questão. A figura, a desumanização feminina na história, tanto como literatura, quanto na história real, por meio do binômio demônio ou anjo. E mais do que isso, a ligação desse binômio com o erótico, com o erotismo. não só necessariamente do feminino com o erotismo, mas do monstro com o erotismo. Quem teve a oportunidade de ler o texto que eu passei para essa aula deve ter visto, é um texto muito interessante, a gente vai entrar nele daqui a pouco, mas como a Eliane pensa, a Eliane é uma pesquisadora do erotismo e como ela pensa essa relação do monstro com o erótico. Então a literatura, a gente vê muito isso aqui, a literatura ela trazia a mulher sempre em dois papéis, sempre limitada a dois papéis específicos. Ela era tratada como um anjo virtuoso, um objeto de desejo que deve ser almejado e desumanizado em função disso, ela é tratada mesmo como um objeto de desejo, mas virtuosa, casta, pura, ou pior ainda, a mulher é tratada como uma perversa, como um demônio, como um monstro mesmo que desvirtua o homem e que leva ele para o caminho da perdição como é desde Eva, como é desde Lilith, desde Eva e desde as histórias bíblicas como aparece em Milton, como aparece em Shakespeare, em Macbeth, etc. Então, tem esse binômio, segundo a Gubber e a Gilbert, que se repete em padrão na história da humanidade de ver, de enxergar as mulheres como demônios ou como anjos e não como seres humanos pautadas de desejos, particularidades, idiosincrasias, aspirações, talentos, personalidades, etc. Então, a mulher ou é vista como o objeto que deve ser alcançado e desumanizada, portanto, em função disso, ou desumanizada como aquela que destrói as virtudes masculinas. E aí, a gente entra na questão do monstro erótico. A gente está falando aqui do monstruoso, desse binômio do demônio e anjo. E se por um lado o anjo ele é sexualizado, erotizado, no sentido de que se pensa nele como uma figura sacralizada, que se olha, se deve a qualquer custo manter a castidade ou ela vai se desvirtuar, o demônio, essa figura da louca do demônio é muito mais intensa. Ela é vista com um misto de admiração e horror, um sentimento paradoxal mesmo. Então, ao mesmo tempo que essa figura demoníaca supostamente atrairia o homem, puxaria o homem para dentro de si e desvirtuaria o homem a partir do seu apelo erótico muitas vezes, ela também, justamente por todo esse apelo, ela também é vista com certa admiração. Então, quase como uma sereia. Uma sereia é uma boa imagem para a gente pensar isso. Aquela figura da mulher belíssima que atrai um homem com sua profundamente erótica, nua, que atrai um homem para as profundezas para então devorá-lo. A figura da sereia, uma imagem clássica que mostra o ato falho, que mostra essa desumanização feminina a partir desse binômio. E aí, vocês devem se lembrar da primeira aula, da nossa aula sobre a Silvia, sobre quando eu falei, por exemplo, da cobertura do crítica, sobre sobre, por exemplo, o julgamento. E como eles sempre usam, por exemplo, adjetivos e adverbios ligados da ordem do sexual, então, assassino meretriz, literato do mangue, mangue é a região de prostituição do Rio de Janeiro, onde hoje é a prefeitura, cadela das pernas fulpudas, então tem sempre uma questão da ordem sexual ligada a algum elemento supostamente atribuído a ela. e a própria descrição do julgamento, vocês devem lembrar, a descrição do decote dela, do vestido que ela usava, constantemente descrevendo a beleza dela, mesmo quando falava mal dela. Então, essa ordem, essa sexualização, esse julgamento, esse misto de admiração e horror que aparece nos próprios materiais da crítica, quando ressaltam a beleza dela, mas a crueldade dela reforçam esse misto de demônio, de louca, etc. Eu acho que essa teoria tem muita ligação com o que a gente discutiu na primeira aula, pessoal, vocês veem, acho que ela ilustra muito esses processos de desumanização que são seculares sobre o feminino, que a Silvia está muito longe de ser o único exemplo, mas é o nosso exemplo aqui. E indo além, a gente vai ver isso agora, o momento vai entrar no Foucault, qualquer mulher que não entrasse nos papéis tradicionais de gênero, diz o Foucault, e a Eliane vai além, diz que qualquer mulher, independente se cumpre os papéis ou não, qualquer mulher é tomada por desviante e degenerada, potencialmente pelo menos desviante. Nessas estruturas sociais que são conservadoras, que são patriarcais, como a gente sabe, e mais ainda no século XIX, menos, mas ainda bastante no século XX, e até hoje em grau menor, mas ainda, qualquer mulher que não assume os papéis tradicionais de gênero é uma desviante em potencial. aqui a frase da Jane, que eu falei antes, eu citei errado, mas enfim, na verdade a frase é assim, eu não sou nenhum anjo, eu não vou ser até morrer, eu vou ser eu mesma. vamos passar esses slides e depois eu abro de novo para ver os comentários. Então, como eu falei, para o Foucault, a mulher já é um desviante em potencial, dela já se espera algum tipo de crime. Não é nenhuma surpresa o crime. em uma mulher que foge do padrão, como era o caso da Silvia, seja porque não volta a sua vida para o matrimônio ou para a maternidade, não é o único aspecto da sua vida. Embora Silvia fosse bastante apologética tanto do matrimônio quanto principalmente da maternidade, tanto que tem um livro dela dedicado a seus filhos. Mas, como a gente viu, ela rejeitava que isso fosse a única razão de vida de uma mulher. Então, uma mulher que desviasse novamente, para desviar novamente, bastava isso? Bastava, sei lá, cometer adulterio, se divorciar, enfim, ou simplesmente não querer ou não desejar ou mesmo não poder ter filhos. Isso já tornava ela monstruosa. Como a gente viu, é como se o crime fosse muito mais, no caso da Silvia, por exemplo, ela ser jornalista. O assassinato é complementar. A manchete da crítica com o assassinato aparece no quarto parágrafo. A gente viu isso na primeira aula. A mulher deviante comete o crime antes de cometer. Antes do crime no real, antes do crime acontecer de fato, já temos o crime no imaginário, no plano do imaginário, no plano das ideias, aquela pessoa já cometeu um crime. E aí o Foucault diz que o juiz vai julgar são precisamente essas condutas irregulares que terão sido propostas como a causa do ponto de origem e lugar de formação do crime que dele não são mais do que o duplo criminoso, criminoso, perdão, do que o duplo psicológico e moral. Então, esses mecanismos, e veja bem, aqui a gente não está isentando o criminoso. Em momento nenhum a gente está isentando o fato de que a Silvia assassinou uma pessoa, por exemplo. O que a gente está tentando mostrar é mecanismos que existem e existem até hoje e quanto mais você volta no tempo, mais intensos são que condenam socialmente antes da condenação jurídica. E toda obra do Foucault em algum nível é voltada para isso. Seja vigiar ou punir, seja microfísica do poder, palavras e as coisas, verdade e as formas jurídicas. Toda obra dele pensa mecanismos que condenam, que se dispõem a condenar antes mesmo de um julgamento. A gente vai entrar numa questão fundamental da ideologia política conservadora. É uma ideologia política tão maltratada hoje em dia, no sentido de ser tão pouco compreendida, mas por ser um aspecto um pouco mais complexo, eu vou abrir se alguém quiser falar alguma coisa. Alguém gostaria de colocar algum comentário, alguma coisa? Sim, na literatura barroca, na literatura arcade, nas canções de amigo, por exemplo, no trovadorismo, a mulher é sempre vista nessa forma dual, como anjo, como demoníaco, sem meio termo. Isso permanece no menor grau, claro, mas em algum nível até hoje. Professor, essa dualidade demônio-anjo pertence a quem? Só para anotar aqui. Quem criou o Brasil nisso? Ah, não. Essa ideia está no texto da Sandra Gilbert e Susan Gulbar. Vou botar para você. que é o Melman não tem... Ah, tá, tá. Não, você falou na última aula. Só para ter certeza. Ela que fala dessa dualidade, mas isso é algo que aparece na história da literatura e na história em geral mesmo. Desde sempre, praticamente. Algo que se mantém constante, assim. Mas essa ideia, esse conceito está descrito por essas duas autoras. Obrigado. Nada? Bom, pessoal, então para a gente continuar, eu acho que a gente precisa pensar, a gente falou aqui muito de estruturas sociais conservadoras, patriarcais. Eu não vou entrar em profundidade aqui. Quem tiver interesse, a minha primeira aula na USP foi sobre o tema, foi sobre conservadorismo, foi sobre teoria política e literatura, como temas da política aparecem na literatura. Foi um curso bem longo, com vários professores convidados, oito aulas, mais de 20 horas de aula em 2021, eu acho. Foi em 2021, na pandemia ainda. Quem tiver também e está disponível no YouTube, eu posso mandar, basta me inscrever. Então, mas tudo isso para dizer que eu não vou entrar em profundidade em conservadorismo, porque conservadorismo demanda uma aula inteira, uma ideologia política secular, muito rica, muito profunda e que é muito mal tratada, tanto quanto o conceito de polarização que eu falei mais cedo, seja pela imprensa, seja pelas pessoas em geral, é um conceito muito mal compreendido. É um conceito que se funde, por exemplo, no contemporâneo com outros conceitos que são completamente diferentes e até antitéticos, como o reacionarismo ou o fascismo. Mas o que é conservadorismo na sua essência mais básica? O que a gente entende aqui por conservador, por pensamento conservador? Quando a gente fala de estruturas sociais conservadoras como predominantes, o que a gente quer entender aqui de elites conservadoras, o que a gente quer entender. Conservadorismo, como pensado pelo Edmund Burke, que é o grande ideólogo do conservadorismo, está para o conservadorismo como Marx está para o socialismo, o conservadorismo é uma ideologia pautada que pode ser pautada por uma ideia, uma frase, uma frase não, melhor dizendo, uma palavra, prudência. ao contrário do que muita gente crê, o conservadorismo não se opõe a mudanças, ele tolera, ele aceita mudanças, ele valoriza sim o status quo, seja ele qual for, ele gosta, ele deseja o status quo, ele valoriza, mas ele não nega mudanças, o que ele nega é que as mudanças sejam bruscas. então, por exemplo, um conservador, talvez, no século XX, no início do século XX, ele não se oporia a um crescimento, vamos dizer, a uma ou outra pauta feminina, seja o direito ao voto, ou enfim, mas ele rejeita que seja feito de forma muito brusca, as coisas têm que ser lentas, aquela ideia de lento, gradual e seguro, é sobre isso que se pauta o conservadorismo. Então, ele, mais do que uma mudança brusca, ele se coloca contra uma ruptura, ele se coloca contra uma ruptura baseada em abstrações. Então, o conservadorismo, em geral, tende, por exemplo, a rejeitar revoluções. Então, o book, ele escreve o Considerations of France, Considerações em França, ou Reflexões em França, Considerações em França, eu acho, Reflexões em França, acho que é do Demetri. Enfim, ele escreve o livro dele se colocando contra a revolução francesa. Então, o pensamento conservador moderno, ele surge como uma oposição a uma revolução. Então, ele rejeita uma revolução que muda bruscamente o regime, como é o que ocorre na França. mas ele não rejeita, por exemplo, a revolução gloriosa na Inglaterra, revoluções que são, segundo o entendimento dele, pautadas por uma lógica palpável, podemos dizer assim. Seios que já estão ali e que deve ser promovido para substituir uma elite apática, uma elite que nada tem a agregar, substituir as frutas podres, em outras palavras, o que se liga à ideia de circulação de elite, por exemplo, que o Wilfredo Pareto faria no século XX, a própria teoria das elites. Então, o conservadorismo também é uma ideologia bastante elitista, muito ligada ao elitismo, a teoria das elites que vem no século XX é uma teoria muito ligada ao conservadorismo, ele pressupõe que há elites humanas e divisões sociais humanas, que essas divisões são benéficas, e mais do que isso, que as desigualdades são benéficas em algum nível. Então, se a pauta do socialismo, do comunismo, ou da esquerda em geral, até da social-democracia, em algum nível até do social-liberalismo, diminuir ao máximo as igualdades, ou, para os mais radicais, até eliminá-la completamente, para o conservadorismo, a desigualdade não somente é necessária em algum nível, como é até desejável. Para o Burke, as desigualdades favorecem o que há de melhor no ser humano, a disputa para sobressair os melhores entre nós. Mas, claro, como ele diz, é um estado onde não se pode mudar nada, não tem meio de se conservar. Então, para manter, para conservar o status quo, é preciso mudar quando se tem frutas podres. É preciso favorecer, por exemplo, o surgimento de grandes figuras, de grandes intelectos, de grandes líderes da humanidade, essa ideia de elite. Então, por exemplo, se tem um grande intelectual, mas ele não nasceu na elite financeira, essa pessoa tem que ser, de alguma forma, catapultada para essa elite. Ela tem que participar. O estado deve favorecer os grandes, aqueles responsáveis pelo motor, pelo locomotivo humano, indo sempre de certa forma para frente, mas olhando o passado. Isso é muito interessante, esse para frente e olhando o passado, porque isso já torna, por exemplo, o conservadorismo completamente diferente de ideias sobre o conservadorismo que tem hoje em dia, de resgate e valorização de um passado idealizado e de que se deve manter a qualquer custo algumas estruturas. isso não é conservadorismo, isso é reacionarismo, é outra coisa, parecida, mas diferente. Então, o Burke, ele propõe uma coisa particularmente interessante, um diálogo entre o passado, o presente e o futuro. Ele pensa a ideologia política conservadora é uma ideologia política, acredite ou não, coletiva. Claro que eu não estou falando que coletivo no sentido do marxismo ou do socialismo, não é isso. É um outro tipo de coletivo, mas é uma valorização do coletivo sobre o individual. Se o liberalismo é profundamente individualista, como a gente viu no início da aula, o conservadorismo ele valoriza as construções humanas feitas por séculos. Então, o Burke diz que não se deve romper algo tão bruscamente porque esse algo foi construído por aqueles que já morreram, por aqueles que estão vivos e para aqueles que ainda vão nascer. Então, é um fio invisível que liga toda a história humana para a gente chegar onde estamos hoje. E ele entende que esse presente não é perfeito, que o nosso contemporâneo não é perfeito, mas ele fala olha o quão melhor nós estamos em 1792, 1793 do que estávamos em 1400. E se concorde com ele ou não o fato que o argumento dele, o escrito dele é muito poderoso. São ideias muito bem construídas de uma capacidade analítica muito forte. Então, ele fala tudo isso e ele diz mas é claro que não é perfeito então deve ter espaço para mudanças mas essas mudanças devem substituir as imperfeições e não romper com tudo que nós fizemos até agora. Não reconstruir do zero. reconstrução do zero, reconstrução radical é prejudicial. É claro que isso como eu falei favorece o status quo em uma estrutura social conservadora que é patriarcal onde os homens detêm mais poder ela tende a manter a tentar manter essas estruturas. Ela sempre vai tentar manter o status quo em algum nível ainda que não rejeite completamente pequenas concessões. Então, é uma ideologia profundamente racionalista também. O liberalismo e o socialismo também são mas é de um racionalismo que pensa nessas construções nessas ligações humanas e se explica em parte a oposição que faz sobre movimentos que buscam espaços sejam de qual for. Eu acho que o básico de conservadorismo é isso. Eu acho que isso é muito importante nessa discussão por menor que seja por mais breve que seja para a gente entender aqui como o conservadorismo explica a figura do desviante como ele cria a figura do desviante se aquela pessoa ela foge da estrutura conservadora que é uma estrutura que favorece uma mulher voltada para o matrimônio para a maternidade então a mulher que foge disso como a gente viu é desviante ela está tentando quebrar o status quo Ufa, eu acho que de conservadorismo assim é mais ou menos isso Deixa eu ver o que a Natália escreveu Isso Essa era a ideia Na época eles ainda não tinham esse nome de conservadores mas essa era a ideia que aparecia na ideologia política conservadora da época não só o Burke como alguns outros que hoje em dia até hoje pelos principais teóricos é considerado como o básico da ideologia conservadora até como forma de diferenciá-la por exemplo da ideologia reacionária e da ideologia fascista que por si só é uma espécie de reacionarismo elevado com outros elementos a gente não vai discutir aqui mas uma espécie de reacionarismo enquanto o conservadorismo não pode por exemplo de forma alguma ser fascista entre outras coisas pelo que a gente falou porque é uma ideologia política elitista então o fascismo ele tem um certo elitismo em um nível de hierarquia muito bem definido mas é uma ideologia política que se liga às massas o conservadorismo tem horror das massas então é um pouco por aí na mesma época que o Burke acho que 10 anos depois o Joseph Demetri publica o eu acho que é Reflections on France o livro deles o título é muito parecido um é Considerations on France e o outro é Reflections on France então Reflexões em França em que ele pensa em que ele escreve algo completamente diferente do Burke e ele condena completamente a revolução também mas ele conclama para um retorno do antigo regime francês então é uma pauta completamente diferente da que o Burke defende e o Burke coitado é completamente mutilado no contemporâneo inclusive por aqueles que se dizem conservadores muitas vezes enfim mas essa é uma outra discussão também que eu não vou entrar aqui sobre conservadorismo é isso alguém quer falar mais alguma coisa? bom então continuando voltando para o desviante como eu falei nas estruturas patriarcais e conservadoras a mulher que não se encaixa é considerada uma desviante e no crítica a gente viu o assassinato é o segundo plano a profissão e o desquite vem primeiro ela é sempre assassina mas a meretriz postituta e aí a gente entra volta eu falei brevemente da Eliane vamos entrar um pouco nela nas discussões dela agora a Eliane por exemplo ela define desviar desviante como aquele que desvia desviar significa apartar extraviar desencaminhar ou seja o desviante é aquele que sai do caminho que é predeterminado para um grupo ou um indivíduo específico então se para a mulher se espera que desempenhe esse papel no lar no matrimônio na maternidade a mulher que se desvia desse caminho ela é considerada então como um desviante daí Eliane vai ao extremo Eliane fala que a mulher é o desviante em essência claro que ela não pensa ou não criou isso na verdade ela retorna para a idade média e depois em menor grau para a idade moderna e fala lembrando um autor chamado Paré Paré Ambroise Paré talvez esteja pronunciando errado mas pensando no nome dele pensando nas ideias dele ele fala e ela olhando para trás ela fala que mulher era considerada como monstro como desviante em essência porque falta ela algo que é visto até o século XIX como essencial como se faltasse algo na mulher então falta o órgão que é visto como essencial a sociedade não somente profundamente patriarcais mas profundamente falocêntricas ao ponto de que por exemplo o clitóris era visto como uma espécie de pênis atrofiado degenerado incompleto não desenvolvido então era como se as mulheres fossem um homem que não se desenvolveu nesse pensamento mais antigo conservador era como se fosse fossem homens incompletos de onde elas seriam por si só um desvio então a mulher era vista segundo a Eliane uma figura que embora necessária imperfeita incompleta inacabada os seres a quem falta algo de essencial como diz Kepler então como eu falei nesse sentido se ela já é uma desviante em essência porque falta algo a ela segundo essa visão então com mais um desvio e aí pode ser adultério pode ser desinteresse qualquer que seja surge o monstro feminino e aí a Eliane fala outra coisa muito interessante a figura do monstruoso é uma figura que descende do homem historicamente os tratados sobre monstros da idade média não os voltados não estou falando aqui saindo da questão da mulher como monstro mas a própria figura do monstro hermafrodita os irmãos siameses aquela imagem clássica daqueles círculos por exemplo do século XIX círculo de aberrações etc aquelas coisas que trabalhavam com a ideia do monstruoso mesmo eles entendem que o monstruoso é uma degeneração do homem ou alguém ou um homem incompleto ou um homem errado por assim dizer um homem que faltou algo que foi entrou em degeneração alguma coisa nesse sentido né é e não é por coincidência por exemplo que se o homem se o monstro descende do homem o monstro feminino desde Eva descende de Adão descende na imagem bíblica da mulher descendo do Adão né que é reforçada é em um dos poemas que por exemplo né o épico do Milton que é considerado pelas literatas é como a Virginia Woolf como a própria Gilbert como um texto né embora fantástico do ponto de vista estético e formal da poesia mas como um texto profundamente misógeno então é né o épico do Milton que narra né toda toda a gênese é então a mulher descende do homem e por essa essência como um monstro descende do homem quase que por silogismo a mulher seria uma espécie né de degeneração de monstruosidade por si só e aí a gente tem por exemplo também as histórias de terror em que monstros geram novos monstros né então por si só né a imagem de gerar como também atribuído ao feminino né a imagem de 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 parir de gerar de criar né de o novo e temos inúmeras histórias de terror né zumbis que mordem pessoas vivendo zumbis o monstro é muito principalmente do século XX pra cá uma história de terror do século XX pra cá ele se ele é do século XIX pra cá melhor dizendo é como Drácula etc ele se dissemina a partir do momento em que contamina né e cria novos monstros a partir do humano e pra gente caminhar finalizar caminhar pro final o Ambroise Parré por exemplo fala masculino mais próximo de Deus né e a mulher é imperfeita porque é um fragmento dessa e o homem já é imperfeição porque ele não chega a ser perfeito mas ele é o que é mais próximo de de Deus então ele é mais próximo da perfeição que é Deus e a mulher como fragmento então ela é mais imperfeita do que o homem sendo a mulher um fragmento do homem segundo esse teórico e ele diz como não encontramos jamais uma história verdadeira de algum homem que tenha se tornado mulher é porque a natureza não tem de engedrar a fêmea mas sempre o macho como o macho perfeito e para concluir a Moraes diz ora tanto na hipótese genética de Aristóteles como na de Parré a mulher contém esse mesmo princípio da incomplitude que caracteriza os monstros entre a anatomia feminina e as formas monstruosas haveria tão somente uma diferença de grau não de essência a produção de uma fêmea seria desse modo o primeiro passo o primeiro desvio da natureza no caminho de formação de criaturas imperfeitas segundo essa hipótese não seria equivocado formular uma segunda suposição o monstro descende da mulher é o que a gente falou aqui sintetizado e aí gente para a gente concluir de fato a Pote com a última aula falou muito de jornalismo de sensações e a divisão de humano e monstruoso eu quero concluir eu acho que talvez pelo horário concluir a aula com uma citação da Maria Alva Barbosa aquela figura que apareceu professora da FJ que apareceu muito aqui que eu acho que sintetiza grande parte do que a gente falou aqui nessas aulas essa figura ela diz se referindo a Silva encarna o mal do mundo aí ele se pode até matar pois ele já é banido eles são sempre representados nessa narrativa jornalística como fascínores sujeitos sem coração sujeitos sem emoções que matam a sangue frio ele é prefigurado como um monstro e como tal ele deve ser caçado e morto essa construção no caso do Brasil produz valores de conservadorismo se você vir o que a Silva fez antes do assassinato nada demais ela supostamente teve um caso que era algo reprivado repara foi exposta ao público isso por si só gera desvio colocar no jornal um caso particular na primeira página construindo uma outra persona mesmo que ela não tivesse matado ela já era uma assassina já era uma criminosa é um monstro pré-construído porque ele já é conservado de antemão pelos valores da sociedade brasileira antes dele ser nomeado já foi identificado acho que essa é a explicação você constrói um monstro bandido a mulher fria que vai lá e mata alguém e ela só faz isso por quê? porque é uma adúltera porque já foi classificada ela só faz uma ação que era quase natural e já se esperava dela é isso pessoal eu acho que desse slide é isso alguém quer comentar alguma coisa? sim Karina? então eu li recentemente o livro bebê de Rosemary sabe ele me surpreendeu bastante porque ele vai tinha mais conhecimento através do filme mas o livro você entra é outra é outra experiência e no livro você entra numa atmosfera tão sombria dessa manipulação do corpo da mulher de como ela vai se integrando a personalidade dela ela vai sendo envolvida por aqueles vizinhos e aquele marido sei lá é tão estranho aquela relação deles ali no casamento então eu fiquei bem eu achei bem interessante e essas suas últimas slides me lembrou essa história e não sei se tem a ver mas eu achei bem bacana assim porque me lembrou muito o livro não faz muito tempo que eu terminei de ler e me marcou bastante assim então tem muito tempo que eu vi o filme e eu não li o livro na verdade eu nem sabia que tinha o livro quem é o autor mas eu acho que tem a ver sim exatamente essa ideia de como o monstro vai sendo gerado vai sendo gestado e como as estruturas sociais conservadoras vão criando esse monstro a partir do feminino então eu acho que tem tem muito a ver sim eu acho que foi foi uma boa consideração acho que tem 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 bastante uma ponte com o que a gente falou aqui com essa criação do monstro essa disseminação do monstro e essa desumanização feminina é por todo o tempo do livro você tem vontade de ir lá sacudir ela ela falou abre os olhos sabe tipo ela estava envolvida numa atmosfera muito sombria assim e tinha outras mulheres também tinha a vizinha enfim tem outras personagens que eu acho que não tem no filme então vale a pena assim dar uma lida eu acho que é uma edição bem nova assim que eles fizeram uma edição de capa dura eu acho que sim porque é dessa linha de suspense terror né é uma capa verde eu vou ter dark side faz sentido são duas editoras que estão bem ligadas com ficção ficção científica com terror com suspense eu achei legal eles editarem assim trazer isso agora né porque é uma história que dos anos 60 né mas ela é muito atual assim super pertinente eu vou dar uma olhada assim me interessa obrigado pela dica eu acho que tem tudo a ver alguém quer falar mais alguma coisa pessoal não então deixa eu só dar uma olhada se vale a pena falar pelo menos alguma coisa da outra aula mas eu acho que não daria tempo de entrar em profundidade como eu falei isso já está disposto em outra aula eu acho que talvez a gente possa encerrar mas deixa eu só dar uma olhada ver se vale a pena uma última consideração é a gente já falou o crime a gente acabou falando um pouco mas também eu não teria muito a falar mas inclusive um colega meu um amigo meu defendeu uma dissertação hoje sobre true crime que tiver interesse eu passo só me escrever que eu passo o nome mas enfim um fenômeno bem curioso um crescimento do interesse sobre narrativas criminais pautadas baseadas em fatos reais muito ligado aos streams as redes sociais grupos no facebook grupos páginas instagram voltadas para a disseminação desses casos de violência real o crescimento do interesse se a gente tivesse tempo eu ia falar um pouco do romance criminal da estética da violência do interesse humano na violência como também um pouco fruto não só das estruturas sociais que a gente falou mas também o que eu chamo de coleira do liberalismo uma repressão que o liberalismo como padrão faz sobre os instintos humanos de violência então acho que o true crime tem um pouco essa ligação do interesse sobre a violência tem tido um crescimento nessa temática não só pelos exemplos que eu dei aqui mas por exemplo o podcast Praia dos Ossos recentemente que interessou muita gente o caso da Silvia tem várias coisas surgindo sobre ela falei tá pra sair filme tá pra sair podcast tá pra sair enfim tem canal de televisão inteiro voltado só para o true crime então tem vários motivos várias questões envolvendo essa ascensão de interesse mas também não teria muito a falar sobre isso porque é uma coisa mais contemporânea só um paralelo com a estética da violência e como a imprensa e como o próprio true crime também lida muito com isso acho que é interessante esse parênteses pra encerrar também como a imprensa cria muito trabalha muito com narrativas depois dessa separação de imprensa de literatura e jornalismo que surge um fenômeno chamado new journalism que é uma espécie no Brasil a gente conhece como romance e reportagem que é uma reportagem escrita com estética narrativa literária estética narrativa muitas vezes ficcional etc e é muito interessante como a imprensa lança a mão muitas vezes de figuras que são de epitetos de apelidos que desumanizam por si só então assassinos não são só assassinos o Silvio a gente viu era Meretriz assassina era literata do Mangue era útero dos apaziguados de Assis Chateaubriand a gente tem Chico Pecadinho Fera da Penha então a imprensa joga com esses apelidos que isso ajuda na estetização da violência fermenta o interesse enfim a estética da violência ela brinca ela lida com esse imaginário sobre o monstruoso bom pessoal mas é isso principalmente acho que é isso acabaria entrando muito não daria para entrar em profundidade enfim o curso já está disposto acho que não vale muito a pena entrar nesse outro slide acredito que vocês já estejam cansados eu próprio já estou cansado o online ainda mais sem pausa é muito cansativo ainda mais esse horário então eu acho que vou encerrar por aqui quem tiver interesse nesse tema da estética da violência é só me escrever que eu posso passar a aula do semestre passado que é toda voltada para isso tem umas duas aulas voltadas para esse tema e é isso gente vou parar de compartilhar minha tela vou passar o formulário mais uma última vez alguém quer fazer um último comentário antes de a gente encerrar não esse Sérgio só uma pergunta sobre esse new journalism que você estava falando a gente tem atualmente escritoras aqui no Brasil que que tem algum destaque nessa não sei se a Daniela Arbex acho que você já citou não sei se você entra nisso daí porque eu fico com um pouco de dúvida se é um jornalismo mais documental assim porque está recolhendo depoimentos ela está fazendo entrevistas e para mim ela não está ficcionalizando nada ela está contando só que ao mesmo tempo é muito prazeroso ler apesar de ser uma tragédia os últimos livros dela todo dia a mesma noite que foi sobre a boate Kiss tem também o do Holocausto mas assim você lê com muita fluidez é um livro que te prende muito então eu não sei se seria isso o new journalism queria que você falasse mais um pouquinho sobre sobre esse eu acho que você se mutou sem querer no final é não só queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse conceito assim com em relação ao Brasil aos escritores aos jornalistas brasileiros então o new journalism ele não necessariamente ele ficcionaliza na verdade o ideal é que ele não ficcionalize diferente por exemplo do sensacionalismo que muitas vezes ficcionalizava uma diferença entre eles mas ele é um fenômeno que trabalha com a estética literária a construção narrativa literária são chamadas romances e reportagens então narrativas por exemplo que vão vamos dizer por exemplo eu li um livro recentemente de um jornalista sobre integralismo nem é um livro bom na verdade mas em que ele faz isso ele fala por exemplo do encontro do Plinio Salgado com Mussolini e aí ele descreve a roupa que o Plinio Salgado estava usando em 32 não 30 ele descreve o cenário o contexto então tem uma estética literária uma descrição uma construção quase como de personagens mas baseada se espera pelo menos jogando dentro dos limites do que de fato aconteceu dentro dos limites do histórico então é diferente da ficção histórica por exemplo que cria uma ficção com um respaldo na história com um diálogo com a história o New Journalism não ele cria uma história utilizando o romance melhor até como estética não sei se fica claro a literatura se torna um mecanismo uma forma de contar a história que o jornalismo desenvolve que o jornalismo que a história desenvolve e no contemporâneo no Brasil olha eu não não entro muito em profundidade na questão do New Journalism na tese eu discuto brevemente como ele surge ele próprio muito voltado para a questão do crime com o primeiro livro que a gente tem notícia que pelo menos recebe a fama de inaugurar esse movimento é o In Cold Blood o A Sangue Frio do Truman Capote e não é à toa que é um livro sobre um crime então o New Journalism tem essa ligação muito de escrever crimes de contar a história de um crime então por exemplo o Truman Capote mas não necessariamente esse livro que eu falei do integralismo por exemplo que em certo grau é voltado para um crime mas você entendeu o que eu quis dizer não para o crime literal e também um livro que eu li recentemente de um autor que fala dos encontros de Hitler com a elite financeira alemã como a elite financeira alemã ficava desconfortável com aquela figura mas apoiava aquela figura também escrito da mesma forma como uma narrativa aí falando ah o dono é da Volkswagen se encontrava apreensivo com a ideia de apoiar aquela figura que não era nem um pouco agradável enfim tem toda essa descrição é claro que ele não tinha como saber o autor se o fulano o dono da Volkswagen estava de fato apreensivo não tem como saber então ele talvez ele ficcionalize um pouco mas dentro do respaldo histórico aquele encontro existiu aquele encontro aconteceu naquela noite fato a elite conservadora alemã não via Hitler via Hitler como mal necessário então ele pensa como era e ele viu uma foto ou outra então ele vai descrevendo o cenário baseado naquela foto o que ele imagina que a pessoa deve estar sentindo o próprio jornalista que escreve esse livro do Integralite faz a mesma coisa fala Plina Salgado estava muito nervoso quando deu um encontro com Mussolini a gente não sabe se ele estava muito nervoso mesmo é possível que estivesse possível que não mas tem depoimentos de colegas que dizem que ele estava apreensivo então ele vai construindo essa narrativa mas no contemporâneo no Brasil eu não sei como eu falei algo que aparece muito pontual no meu trabalho então eu não sei não sei dizer grandes autores que trabalham com isso com esse tema hoje em dia mas acho que é um tema muito ligado ao true crime por exemplo pode ser um tema de true crime mas obviamente como eu digo aqui não necessariamente ah, está ótimo deu para entender bem assim obrigado pessoal alguém quer colocar mais alguma coisa? se ninguém tem mais nenhuma consideração queria agradecer a vocês foi bem legal ter esse espaço de compartilhamento espero que vocês tenham gostado da aula da disciplina melhor dizendo enfim é isso quem quiser me escrever para qualquer coisa fica à vontade um abraço e até a próxima tchau tchau e boa noite bom carnaval bom descanso enfim bom tudo bom descanso bom descanso